Boa, eu tenho aqui uma canção Apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem incendiar, vem incendiar Apareça, apareça Apareça, que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, apareça Apareça, que o teu nome cresça Vem incendiar, vem incendiar Nessa casa, em sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Apareça, Senhor Apareça nesta manhã Nas nossas vidas Apareça, que o teu nome cresça Apareça, que o teu nome cresça O que eu tinha vergonha O que eu tinha vergonha Hoje tem esse termo Eu vou olhar pra vocês Eu vou contar pra ninguém Mas isso está te corruindo Tudo bem Isso está te atrapalhando Vai ter que chegar um momento Que você vai ter que bater no bem Fala deles O que aconteceu comigo Não deveria ter acontecido O que aconteceu Deveria Aos lugares que eu passei Não deveria ter passado Mas olha o que aconteceu comigo Não vai me matar O que aconteceu comigo Vai me dar vida E vai me ajudar A vontade Todos os teus amigos E familiares Que tudo que aconteceu Não me matou Mas me fez uma pessoa forte Olha pra mim Se você está sentado aqui hoje Você é uma pessoa forte Me matou Pensei numa pessoa Uma pessoa furada Uma pessoa guerreira Você está aqui guerreiro Guerreira Você está aqui Você venceu Você é campeão Você correu, correu, correu Você está aqui sentado Com vida Ah, se você não está feliz Que você está vivo Eu estou feliz Que você está vivo Deus está feliz Que você está vivo Nós estamos felizes Que você está com vida Você venceu Você não poderia estar Em outro lugar Alguém as sete palmas Debaixo, né? Mas você venceu Você é o vitorioso Você é o vitorioso Olha pra mim Em lugar da sua pergonha Está fazendo isso Essa manhã A seu favor Tenho certeza Que Deus está acertando Deus está ajustando Aquilo que está fora Amém? Porque você